E desculpa por fazer isso, mas bora começar com o nosso querido objetivo, né? Não me lembro, né? Tudo que tá com você. Então, bora pro vídeo. Então, conversando, vou falar uma coisa nada a ver, tipo, o Roblox vai acabar? Toda hora eu tô dizendo que o Roblox vai acabar, eu não tenho a certeza, gente. Mas como assim, como assim você acha que o Roblox vai acabar? Sei lá, gente, isso parece muito fake, mas hoje a gente não vai falando do Roblox. E sim, do Moradox. Toradox. Gente, muito bem, vocês já acham que exatamente o Toradox foi preso pelo tão do Moradox. Vocês já acham que se custou o Toradox? Eu vou afirmar aqui pra vocês que isso é fake, tá bom? Isso é fake. Cara, é impossível, é impossível, é impossível o seu Toradox. Impossível o seu Toradox, cara. Porque exatamente a gente tem a mesma voz. Mesma voz. E como é que o Toradox vai estar preso em um desenho, mano? Isso não faz sentido. Exatamente, não faz sentido qual é a nossa prova. Qual é a prova? Qual é a prova? Eu tô fazendo muitos vídeos de mistérios do Toradox. Vou mostrar. Então, tem muitos vídeos aqui dizendo sobre o mistério. Alguns não contam, tá bom? E esses são os mistérios. E, gente, eu vim aqui pra afirmar que isso é fake. Mas, bora voltar pro vídeo que exatamente você vai entender tudo. Como é que o vídeo é fake mesmo, cara? Como é que isso? Tá com o calor assim, Alex? Sim. Pode entender tudo. Ah, perdão. Ah, como é que? Ah, desculpa. Tô aqui dentro. Não tá levando a minha maneira, então eu posso fazer nada. Ah, desculpa. Porque cada um dos vídeos sempre tem que ter um barulho. Mas só que eu acho que eu posso tirar. Não. Então, pra você entender. Sim. Esse mistério é feito. Como é que eu posso provar? Todo mundo já deve entender que isso é fake. Os jogos já acham que é verdade. Mas eu acho que é fake. Por quê? Como é que um cara ia roubar o cara do outro canal? Simplesmente baixar um monte de QR Code fake. Óbvio, né? Diz quantas panteias. Ah, panteias de motela. Diz quantas. Quantas? Eu quero quatro. Quatro? Sim, umas quatro já tá boas. Ou umas cinco. Pra fazer. Quatro. Até amanhã eu posso sujar a massa. Eu vou saber que aí, quando eu tô com o almoço. Compa aí. Então, continuando. Sim. O cara espalhou um monte de QR Code. Pra depois a gente entender a história. E depois, no primeiro vídeo, eu tenho dois QR Code. Eu tenho um monte de QR Code. Pra gente encaixar todos os QR Code. E exatamente fazer um filme. Do humor ágil. Um filme. Um filme. Um filme do humor ágil. Você consegue entender que o humor ágil é uma pessoa muito má? Pra quem entende, né? Ah, o que é que é? Bora parar aí. Depois eu esqueci do... Ah, o que é? Então, agora eu vou voltar. Como eu disse, essa história é feica. Ela mandou um monte de QR Code. Eu não entendi. Por que o cara ia mostrar um QR Code? Não sei. O Horágio é exatamente o Horágio. Talvez tá fazendo brincadeirinha com a nossa cara. Nossa, você não vai acreditar nos seus progressos? Acho que não, hein? Acho que não, acho que não, acho que não. Meu Deus, até o meu jogo bugou, cara. O Horágio tá querendo fazer papinho. Por que não sabe o papinho? Coisa que você tem que conversar. Tá fazendo fofoque isso. Sim. O Horágio tá fazendo brincadeirinha com a nossa cara. Brincadeirinha. Eu tô fazendo brincadeirinha. Cadê a minha cadeia? Pra eu conseguir mais visualização. Ah, pelo amor do Deus, né? Isso não foi um exposure disso. Isso não foi um... Putz, Torágio. Putz, Torágio. Imagina se não é bem... Putz. Mentira, cara. Calma. Não, não. Calma aí, porra, conversar. Então, esse foi... Calma aí, personagem. Então, esse foi o... Putz, Torágio. Tchau, tchau. Tchau.